Oi família, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e mano, estou aqui hoje para mostrar para vocês como utilizar a Digital Miner não só como utilizar, mas como fazer ela também e vai ser um tutorial bem simplesinho, vou tentar resumir o máximo aqui mas de uma forma que vocês consigam fazer direitinho aí para quem não sabe, a Digital Miner com ela você consegue colocar em algum lugar por exemplo aqui e ela vai identificar todos os blocos ao redor dela e minerar o que você quiser, então você pode filtrar esses blocos então por exemplo, se eu quero minerar somente Iron, ela vai minerar somente Iron ou se eu quero minerar todos os tipos de Ores, de Iron, Gold, Redstone e tudo mais ela vai minerar tudo para você automático a única coisa que você vai precisar é bastante energia e para isso já tem aí no canal um tutorial de como fazer uma geração infinita de energia se você não sabe, dá uma passadinha lá, clica no cardzinho aqui em cima, beleza? vamos lá mano, para fazer a nossa Digital Miner o que a gente vai precisar basicamente é de energia aqui eu estou usando um cubo do Criativo, como é o tutorial, não tem problema nenhum mas ele vai gerar energia aqui para mim e para minhas máquinas vou precisar de uma Smelter, não necessariamente da Smelter, eu estou usando ela aqui só para ser mais rápido mas pode ser uma fornalha comum feita de bloco de pedra mesmo, não tem problema vai demorar um pouquinho mais, eu recomendo se você puder fazer a Smelter porque já vai te adiantar aí quando você precisar queimar, quando você precisar fritar ou fazer qualquer coisa aí que a fornalha faça de uma forma mais rápida a gente vai precisar também de uma Crafting Table, Metallurgic Infuser, Osmium Compressor e a Enrichment Chamber e de item a gente vai precisar de basicamente Carval, Diamante, Iron, Gold, Lapse Lazuli, Infuser de Alloy, Osmium, Glass ou Vidro Obsidia, Headstone, Madeira Compressada e Cobblestone então eu vou pegar um pouquinho de cada item aqui o Infuser de Alloy é o único item daqui que a gente não consegue pegar minerando por exemplo, o vidro a gente pega areia, queima ela e vira vidro a Obsidian a gente usa um balde de água na lava e ela vira Obsidian mas o Infuser de Alloy é o único item aqui que a gente não consegue pegar somente minerando todos os outros itens aqui a gente consegue então você vai precisar fazer uma mineração aí antes de criar a sua Digital Miner então o Infuser de Alloy para fazer ele é muito simples a gente vai aqui na Metalurgic Infuser vamos colocar aqui um Headstone nesse lado aqui ó, que é para preencher essa barrinha aqui e vamos usar um Iron e com isso a gente consegue fazer o Infuser de Alloy é bem simplesinho, tá? então por isso que eu já coloquei ele aqui e não vou ficar fazendo ele aqui toda hora e para fazer a nossa Digital Miner a gente vai precisar de Atomic Alloy dois, um Basic Control Circuit dois Logistical Sorter um Robot, que é esse robôzinho aqui dois Teleportation Core e um Steel Casing vamos fazer um por um aqui rapidinho o Robot a gente vai precisar de Steel Energy Tablet, que a gente pode fazer aqui agora o Energy Tablet ele precisa somente de Headstone, Gold e Infuser de Alloy então a gente já tem tudo aqui vamos fazer dois ok, temos dois Tablets vamos precisar também de Steel Ingot o Steel Ingot ele é muito simples de fazer aqui na Metalurgic Infuser a gente vai colocar carvão eu vou colocar bastante aqui galera porque comigo não tem dessa de... eu vou fazer tudo a conta se eu preciso de 7 Steel Ingot eu vou fazer só 7 não cara, eu prefiro fazer mais do que eu vou usar porque eu posso precisar depois e já ter pronto então eu vou fazer aqui fiz 7 aqui agora é só queimar ele aqui então recapitulando, para fazer eu vou precisar basicamente de carvão eu jogo carvão aqui e jogo um Iron aqui do lado ele vai fazer sem Richard Iron eu volto o Iron para cá mais carvão e ele faz o Steel Dust e o Steel Dust eu simplesmente jogo aqui na Smelter ou na Fornalha que ele vai fazer o Steel Ingot então temos o Steel Ingot aqui preciso fazer o Personal Chest o Personal Chest a gente vai precisar de Basic Control Circuit Steel Ingot já estou precisando de mais Steel Ingot aqui e vidro e dois Chests então vamos fazer aqui os dois Chests que a gente vai precisar que é facinho de fazer aqui na Crafting Table vamos fazer também o nosso Basic Control Circuit o Basic Control Circuit é basicamente Redstone aqui Osmium aqui do lado mas acho que eu preciso de dois Redstone para um Osmium isso já fiz um aqui já vou fazer mais também porque a gente vai precisar disso aqui mais para frente então já vou deixar alguns prontos beleza já posso fazer aqui então tenho o Steel o vidro o Basic Control Circuit o Chest então já vou fazer um dele aqui é só um que eu preciso agora eu vou precisar também do Atomic Alloy e do Refinet Obsidian Ingot esses dois aqui a gente faz basicamente do mesmo não do mesmo jeito mas a gente precisa de um e outro para fazer então o que a gente vai precisar é na Enrichment Chamber jogar aqui Obsidian então vou fazer bastante aqui vou colocar 10 aqui para fazer cada uma Obsidian dá 4 Obsidian Dusts então aqui ó 44 Obsidian Dusts eu vou vir aqui e fazer também alguns Diamonds se eu pegar um Diamond um Diamante e colocar aqui na minha Enrichment Chamber ele vira esse Enriched Diamond que é muito bom para usar aqui na nossa Metalurgic Infuser então eu vou fazer alguns deles aqui para já deixar pronto e depois de ter feito ele aqui eu posso simplesmente jogar um dele aqui jogar a minha Obsidian que ela vira a Refinet Obsidian Dust então vou colocar mais alguns aqui até acabar ali a quantidade de Diamond que tem na Metalurgic Infuser deu para fazer 8 aqui e eu posso simplesmente jogar aqui na Osmio Compresso agora o Refinet Obsidian Dust que ele vai se transformar no Refinet Obsidian Ingot e para fazer aqui agora o nosso Atomic Alloy que a gente vai precisar também eu posso simplesmente jogar Obsidian Dust com o Reinforcer de Alloy aqui que eu faço com Obsidian e Diamond vou colocar uns 4 aqui uns 5 para fazer Infuser de Alloy aqui vou colocar 4 para fazer e eu posso simplesmente colocar esse cara aqui que ele já vai fazer para mim transformar o Infuser de Alloy em Reinforcer de Alloy então tenho o Reinforcer de Alloy aqui coloco aqui e agora jogo a minha Refinet Obsidian Dust aqui e jogo o meu Reinforcer de Alloy que ele vai se transformar no Atomic Alloy só que gasta muita Refinet Obsidian Dust então a gente vai ter que fazer mais aqui prontinho para fazer um Atomic Alloy eu preciso de 4 Refinet Obsidian Dust então eu vim aqui e coloco 1, 2, 3, 4 ele vai fazer 1 1, 2, 3, 4 ele vai fazer mais 1 e a gente tem 4 Atomic Alloys então para fazer o Robot aqui já está tudo pronto a gente pega ele aqui agora a gente precisa fazer o Logistical Sorter que é muito simplesinho de fazer é basicamente Iron Basic Control Circuit e 1 pistão pistão aqui eu já tenho para fazer que é 3 madeiras 4 pedras 1 Iron e 1 Headstone então vou pegar o meu pistão aqui mas vou fazer mais 1 porque a gente vai precisar de 2 pistões porque são 2 Logistical Sorters prontinho 2 pistões já temos aqui lembra que eu fiz o Basic Control Circuit a mais então a gente já tem ele aqui para fazer então a gente faz 1 aqui faz mais 1 aqui então temos 2 Logistical Sorters vamos precisar agora somente do Steel Casing e do Teleport Core o Teleport Core ele vai precisar de 2 Atomic Alloys Lapse Lazuli Gold e Diamond então a gente tem aqui vou fazer ele e eu vou precisar fazer mais 1 Atomic Alloys então vamos fazer mais 1 então piso aqui os meus Atomic Alloys volto aqui passo mais 1 dele e prontinho temos 2 Teleportation Core e agora a gente vai precisar de mais 1 que eu usei para fazer aqui então vamos fazer mais 1 Atomic Alloy prontinho mais 1 Atomic Alloy feito e agora a gente vai precisar somente do Steel Casing que o Steel Casing a gente vai precisar de Steel Vidro e Osmin somente o Steel que faltou aqui para a gente fazer então vamos fazer ele rapidinho aqui lembrando carvão aqui vou colocar 2 1 Iron aqui porque usou 1 carvão e vou colocar aqui mais uma vez que usou outro carvão o Steel passo aqui para o Energy Dead Smelter e tenho o Steel Ingot e agora a gente consegue fazer o nosso Steel Casing e conseguimos fazer a nossa Digital Miner então é assim que se faz a Digital Miner é bem simples de se fazer na verdade você vai precisar só minerar algumas coisas então o que vai levar tempo aí é a mineração vou colocar ele aqui do ladinho deixa eu quebrar aqui pegar um cabo aqui e pronto a Digital Miner está aqui e para usar a Digital Miner como é que a gente faz? a Digital Miner ela tem duas entradas de energia então uma do lado de esquerdo e outra do lado direito e ela tem uma entrada de item que é aqui em cima e uma saída de item que é aqui atrás na saída de item eu vou colocar um baú duplo porque eu vou jogar todos os itens que ela pegar aqui dentro ela tem o inventário dela mas o inventário dela não é tão grande então um baú aqui ou um sistema de baús resolve o problema de ela ficar cheia e parar de funcionar aqui em cima a gente pode colocar um baú e colocar cobblestone aqui em cima por quê? porque ela tem a opção de quando ela puxar um minério do chão ela colocar uma cobblestone no lugar ou simplesmente ela puxa o minério e deixa ele vazio como se ela quebrasse o minério aqui na parede e deixasse vazio com o buraco se ela tiver cobblestone ela vai simplesmente pegar e colocar uma cobblestone aqui no lugar quando ela pegar o minério então eu vou deixar ali em cima e para usar ela a gente vai fazer o seguinte na primeira telinha dela aqui a gente tem a opção de auto eject auto pull e silk touch o auto eject a gente vai deixar ativado porque ela vai jogar todos os itens que ela pegar aqui para o chest atrás o auto pull a gente pode deixar ativado se a gente quiser que ela complete o bloco que ela pegar então ela vai completar com as cobblestones que está aqui em cima eu vou deixar aqui e o silk touch isso aqui faz ela gastar muita energia ela precisa de 120 FE por tick se eu ativar o silk touch ela vai precisar de 720 FE por tick então se você não tem uma grande quantidade de energia uma geração muito boa de energia ainda recomendo deixar o silk touch desativado e se a gente startar a digital miner ela não vai começar a funcionar por quê? porque a gente tem que configurar os filtros dela então vou dar um stop e um reset nela aqui e vamos configurar os filtros ela tem três opções aqui além do filtro essa opção de raio ela verifica quantos blocos a partir da máquina ela vai verificar então por exemplo aqui 10 blocos com uma altura mínima de 0 e a altura máxima de 60 eu vou colocar tudo no máximo eu vou colocar aqui 32 que é o máximo de raio então ela vai 32 a partir da máquina 32 blocos para todos os lados se eu tentar colocar 60 não funciona é o máximo é 32 o mínimo eu vou deixar 1 então seja o mínimo é 1 então abaixo da máquina aqui ó ela vai pegar um bloco mínimo até essa altura aqui que é o mínimo e o máximo eu vou colocar como 255 para ir até basicamente a bedrock então você está aqui o máximo como 255 e agora se eu voltar e tentar startar ainda não vai funcionar porque eu preciso de um filtro eu preciso falar para a máquina o que ela vai minerar então tem algumas opções para fazer isso item stack o que significa item stack se eu pegar aqui um iron na mão e colocar lá config new filter item stack e eu vou falar para ela que eu quero minerar somente iron eu coloco o item aqui ela identificou iron ore eu clico para salvar e agora ela sabe que ela tem que minerar esse bloco de iron isso aqui ela vai minerar somente esse tipo de bloco de iron se tiver algum outro bloco de iron por exemplo aqui que tem o iron ore iron ore tem o limestone iron ore ele não vai minerar esses dois aqui ele vai minerar somente esse daqui então se eu startar a máquina ele verificou que existem 1674 blocos ao redor dela e vai começar a minerar 72 ele está minerando e está jogando aqui atrás e se eu quiser podem notar que ele não está completando ele não está completando onde ele tira o iron ele não está completando de cobblestone então se eu quiser que ele complete eu vou dar um stop aqui config item filter e vou ativar essa opção aqui Require Replacement vou dar um yes aqui ele vai dar um replacement com o cobblestone aqui eu vou falar que eu quero configurar para ele quando tirar o iron quando ele tirar o iron ele colocar uma cobblestone no lugar e pronto agora quando ele tira um bloco aqui ele puxa um bloco daqui de cobblestone para poder preencher o bloco de iron que ele tirou então ele vai fazendo isso à medida que ele for pegando os blocos ele vai completando de cobblestone só que aqui ele está pegando basicamente só esse tipo de iron agora eu falei se eu quiser que ele pegue todos os tipos de iron eu posso deletar esse filtro criar um novo filtro mas agora eu vou aqui em tag e eu posso colocar aqui por exemplo que eu quero que ele pegue todos os irons eu tenho que digitar asterisco iron ele vai identificar agora que todos os irons a máquina pode pegar então quando eu voltar aqui e dar um start ela está pegando agora todos os tipos de iron que tem em volta daqui ah mas Felipe se eu quiser se eu não tiver o item na mão e se eu quiser que ele pegue todo tipo de minério pode ser redstone pode ser lápis lazuli pode ser diamante pode ser carvão eu quero que ele pegue tudo como é que eu faço? a gente vai parar a máquina resetar ela entrar nas configurações deletar esse daqui e adicionar um novo filtro de tag e esse filtro ele vai ter asterisco or família seguinte estou passando aqui no meio do vídeo só para falar para vocês que eu cometi um errinho durante a gravação eu falei que quando vocês viessem aqui nos filtros era para colocar asterisco or só que asterisco or ele vai pegar cobblestone e outros tipos de pedra o correto é asterisco oris com s no final com isso ele vai pegar somente aqui asterisco oris ele vai pegar somente os minérios não vai pegar cobblestone e nenhum outro tipo de pedra então vocês podem ver aqui que aqui ele só pegou minérios encheu aqui e encheu aqui também o chest que eu tinha colocado aqui atrás então só passando aqui para fazer essa correção no vídeo aí vocês estão vendo que eu digitei asterisco or mas o correto é asterisco oris que aí ele não vai pegar cobblestone e não vai pegar outras pedras só passando aqui rapidinho para dizer isso só para fazer essa correção para ficar melhor para vocês que aí dessa forma a digital miner ela vai pegar somente minérios para você mas o restante do vídeo todo está valendo é só essa correção e espero que vocês curtam valeu continua com o vídeo aí se você digitar asterisco oris ele vai identificar que ele vai pegar qualquer tipo de minério isso inclui também aqui agora 219 mil isso inclui também cobblestone então ele vai poder pegar cobblestone e ele vai passar a pegar todo tipo de minério que ele encontrar pela frente além da filtragem de item e de tag a gente tem a filtragem de material também o que isso significa a digital miner vai identificar um tipo de material por exemplo a madeira e ela vai farmar ela vai pegar tudo o que for feito de madeira então por exemplo se tiver uma mina abandonada aqui embaixo e tiver ali dentro por exemplo algumas cercas de madeira ela vai pegar essas cercas de madeira porque elas são feitas de madeira olha só provavelmente tem uma mina por aqui nesse lugar e ele está pegando as madeiras que tem lá dentro e ela vai pegar também por exemplo cercas e outras coisas que forem feitas de madeira e por último a gente tem a configuração de mod o que isso significa a gente vai pegar todo o material que for de um mod específico então se eu digitar aqui mecanismo ele vai pegar todos os materiais que são feitos todos os blocos do mecanismo então se tiver algum bloco aqui embaixo do mecanismo ela vai pegar então isso pode ser tanto blocos quanto minérios então os minérios do mecanismo por exemplo o osmium ele é do mecanismo ele está farmando o osmium aqui para a gente todos os outros por exemplo cooper osmium xilver e outros ela vai minerar aqui mas Felipe está muito lento como que eu faço para deixar isso aqui mais rápido bom bem simples a gente tem aqui a abinha de upgrades vocês podem criar os upgrades igual eu coloquei aqui upgrade de speed então eu vou baixar um aqui vou tirar um só para poder copiar ele colocar aqui de volta e vocês podem fazer upgrades eles são bem simples de fazer por exemplo se eu colocar aqui speed upgrade que é o que a gente vai usar ele precisa de um osmium dust um infuso de alói e vidro mais nada para ser feito então a gente vem aqui coloca esse upgrade na máquina e ele vai colocando um por um aqui vocês podem ver aqui que quando eu clico ele está colocando dois de oito três de oito e o efeito dele que é multiplicando por dezesseis vezes a velocidade trinta e duas vezes a velocidade sessenta e quatro vezes e olha só agora a velocidade aqui aumentando com que ele pega esses itens ah ela parou porque está precisando de energia ela está puxando muita energia então eu vou pegar aqui também um energy upgrade geralmente quando a gente usa speed upgrade a gente também tem que usar o energy upgrade então eu vou colocar aqui ele vai pegar uns três aqui e a máquina vai começar a funcionar de novo voltou a funcionar e olha a velocidade com que ela está farmando os itens agora muito mais rápido aqui a gente não colocou lá para poder completar e olha só a velocidade com que ele vai pegando os minérios do mecanismo eu particularmente gosto de definir qual minério que eu vou pegar então por exemplo se eu estou precisando de iron eu venho aqui coloco o tag asterisco iron e ele vai pegar somente os irons para mim então eu faço isso dou start aqui e ele vai passar a pegar os irons para mim e aí eu vou usando os irons ah mas agora eu preciso de ouro também estou precisando de ouro então eu vou dar um config aqui tag asterisco gold vou adicionar aqui e ele vai passar a pegar tanto iron quanto gold para mim putz passei a precisar esmeralda vou aqui new filter tag asterisco emerald ele vai adicionar aqui os minérios de esmeralda e vou dar um start aqui se ele achar alguma esmeralda por aqui ele vai pegar também então ele vai começar a puxar aqui para a gente todos os minérios que a gente vai pegando eu gosto de fazer isso definir aqui o minério que eu quero e colocar a máquina para usar e família é isso um tutorial bem simples e rápido aqui da digital miner de como criar ela tudo o que você precisa e de como utilizar ela espero que vocês tenham gostado e se você curtiu e se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais tutoriais aí se tem algum tutorial que você quer aprender se tem alguma coisa que você quer aprender do mecanismo ou de algum outro mod é só deixar aí nos comentários que eu trago aqui para vocês beleza então é isso aí família muito obrigado até a próxima falou valeu e fui oi Vamos lá.